Música Olá meninas e olá meninos Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é mostrando os meus materiais escolares de 2016 E se você quer conferir, vem comigo Gente, essa daqui é a minha mochila E essa mochila é aquela de lado Olha E eu ganhei ela de Natal e ela é muito bonita Ela tem vários compartimentos Aqui dentro tem dois bolsinhos aqui E um aqui com zíper bem espaçoso E aqui também é muito grande Aqui de fora tem esse daqui Que também é muito espaçoso e grande E tem aqui atrás E nas laterais Aqui e aqui Gente, a gente vai enfeitar ela Eu e minha mãe vamos enfeitar ela Para ela ficar bem bonita E eu ainda tenho a mochila do ano passado Que dá para usar Que ela está muito novinha E assim eu vou intercalando Uma semana eu uso essa Outra semana eu uso outra E eu acho bem legal Agora eu vou mostrar o que pediram na lista E esse daqui também pediu É uma tela De 30 por 40 5 pastas L Eu acho que chama Que são essas pastas assim Pediram dicionário de espanhol Eu tive que comprar Porque eu não tinha Dicionário de inglês e de português Eu já tinha Então não precisei comprar Então gente O legal que eu quero falar para vocês É que as coisas do ano passado Que você tem Você pode reutilizar Que assim você vai até economizando O dinheiro do seu pai O seu Se você for comprar seu material E isso é muito legal Como eu fui juntando dinheiro Que meus pais, meus avós Iam me dando E assim eu consegui comprar Os materiais que eu queria E ainda sobrou dinheiro Então se você tem material Aí em casa Do ano passado Que pode ser reutilizado Reutilize Que assim vai valer Muito a pena Então gente Eu comprei 24 cores De lápis de cor E eu já comprei De várias outras marcas E eu acho que a Faber Castel É a melhor Então eu comprei dela E olha só gente Ela vem com duas canetinhas Vai ver A cola eu já tinha Em casa Então nem precisei Opa Comprar Essa pasta Eu também já tinha Em casa Então nem precisei Comprar Então gente Agora eu vou mostrar A minha lapiseira Que eu gostei bastante dela E ela já vem com grafite Olha Ela é rosa com preto Gostei Giz de cera Uma caixinha de giz de cera E esse daqui É o Big Triangular Olha gente E a minha agenda Uma das agendas Mais lindinhas Olha De cachorrinho Por dentro tem Adesivos Que eu acho que Eu nem vou usar Porque é muito fofo Gente Agora eu vou mostrar A minha régua A minha régua Ela é muito linda Super legal É aquelas molhas Assim ó E ela é do ano passado Hein Esses daqui São os meus lápis E eu vou encapar eles Com papel contact Que eu aprendi A fazer isso Essa técnica Que fica super lindo E muito legal Gente Agora eu vou mostrar Os meus cadernos É a parte que eu mais gostei O primeiro caderno É esse daqui E os cadernos São de 10 matérias E eu tô indo pro sexto ano Olha esse caderno Escrito aqui Muito, muito lindo Agora eu vou mostrar Esse caderno Que foi o meu favorito Mas eu gostei de todos Ele também é de 10 matérias E é de ursinho Olha que fofo E os adesivinhos ainda Mais fofinho Opa Isso aqui não é o adesivo Esse daqui São os adesivos Olha que fofo Foi a minha mãe Que escolheu Ela achou lá E ela escolheu E eu amei Eu me apaixonei Na hora que eu vi ele lá E só tinha ele Ele era o único E parecia que Ele tava me esperando Agora o próximo caderno É esse daqui De 96 folhas Tava pedindo de 98 Mas É que 96 folhas Não vai fazer muita diferença E ele é bem assim Simplesinho Rosinha Porque eu e minha mãe Vamos decorar ele Pra deixar ele com a minha cara Gente É a primeira vez Que eu tô usando Corretivo E ela Eu tava lá Escolhendo os corretivos E a moça Me indicou Essa caneta Corretivo Falou que ela é super boa Porque eu vou usar Canetas A cada São três canetas As cores clássicas Mas eu também Tenho colorida E vou usar A preta A vermelha E a azul A moça me indicou Falou que Essas daqui São uma das melhores Compasso Compasso não Compacta Ou compacto Sei lá E ela falou Que são as melhores Pra mim Que estou começando A escrever com canetas Agora o meu Marca texto É esse daqui O rosa Eu achei ele Super lindo Olha É um Marca texto Normal Mas eu gostei Bastante Da cor dele Esse pincel É do ano passado Mas eu não usei ele Então eu vou usar ele Esse ano Que tava pedindo E ele tá novinho Olha Agora eu vou mostrar O meu apontador O meu apontador É esse daqui Ele é verde Um verde limão Com um roxo Bem bonito E eu gostei Dessa combinação De cores E ele Abre aqui Que é muito legal Achei bem legal Achei bem legal E agora eu vou mostrar A minha borracha Que eu esqueci De pegar Então gente Essa daqui É a minha coleção De borrachas Elas ficam aqui E eu vou mostrar Cada uma Pra vocês Essa daqui É a borracha Da Marie Ela é muito fofinha Essa daqui É da Moranguinho Essa daqui É da Bela Adormeci... Não A Bela e a Feira Essa daqui É mais uma Da Moranguinho Essa daqui É da Relokit Muito fofa Essa daqui Também é da Relokit Também muito fofa Essa também É da Relokit Esse daqui É de carro Esse daqui É de leão E esse daqui É de zebrinha Então gente Em breve Estará aqui no canal Como fazer A minha bolsinha escolar Então aguarde Só um pouquinho E assistam Então foi isso Meninos e meninos Espero que vocês Tenham gostado Dá um like aí Deixe seu comentário De mais vídeos Do que você achou Mais bonitinho Mais legal Não esqueça De compartilhar Com seus amigos Com sua família Um grande beijo Pra vocês Tchau E até o próximo vídeo Tchau